E para quem aguardou o ansioso, o início do período chuvoso, no começo de novembro, vai ter que esperar um pouquinho mais, porque a previsão é que mais calor aconteça nas próximas semanas. Seu Manuel trabalha há 24 anos na Horta do Grande Disseu, zona sudeste de Teresina, com o cultivo de coentro, alface, cebola e outras hortaliças. O sustento da família, formada pela esposa e sete filhos, sempre foi baseado na atividade. Com tantos anos na profissão, seu Manuel sabe muito bem as dificuldades ocasionadas pela falta de chuvas regulares. No verão, nós trabalha seis meses bons e seis meses. Na entrada do inverno, nós trabalha três meses bons e três meses, quando começa a chover, é só perca. Aí, quando o inverno vai embora, que entra o verão, aí nós trabalha três meses bons. De três meses em diante, aí nós não tiramos mais nada por causa da quentura. Numa situação normal, o mês de novembro marca a chegada da pré-estação chuvosa, especialmente na região sul. Porém, 2024 registra um atraso das precipitações. Essa condição pode dificultar ainda mais a situação de pequenos produtores. Segundo o climatologista Huerton Costa, o retardo das chuvas indica de maneira preliminar que novembro deve fechar abaixo da média histórica. Esse ano, por força de condições atmosféricas adversas, que vem bloqueando a entrada do canal de umidade, a chuva retardou o seu início no estado do Piauí. De tal forma que a gente observa, quem está acompanhando aí nos municípios que são vizinhos ao estado do Maranhão, vizinhos ao estado do Tocantins e mesmo o Oeste Baiano, que a chuva está muito recolhida para a calha do Rio Parnaíba, para municípios ali na vizinhança com o próprio Maranhão, e chuva de pequeno volume. É provável que a gente fique aí fechando o mês de novembro abaixo da média. Mas apesar desse prognóstico de ficarmos abaixo da média, a chuva deve se acentuar nos próximos dias, porque vai haver um recuo sensível desse bloqueio para permitir a entrada da umidade. Apesar da sinalização negativa, o especialista afirma que as previsões do final de novembro podem trazer resultados mais animadores, principalmente para o homem do campo. A gente recomenda que o homem e a mulher do campo tenham uma certa paciência. Eu sempre digo que as pessoas que lidam com a terra têm mais sabedoria que os doutores e conhecem os mistérios do céu e da terra. A gente sabe que a chuva de novembro ainda não é a chuva principal. E nós estamos aguardando, muito esperançosos, essa é a palavra, a rodada de previsão que vai ser feita no final do mês de novembro. Essa rodada será relativa ao trimestre dezembro, janeiro e fevereiro. Esse trimestre é fundamental para a agricultura familiar e principalmente para o agronegócio na faixa serradeira. Enquanto isso, quem depende de chuvas regulares para garantir uma boa produção torce por notícias melhores. O inverte sendo bom para nós é bom para todo mundo. A expectativa não só do campo, mas da própria zona urbana também em diminuir essas ilhas de calor. Terezina já é conhecida pela quintura, como é o dito popular, e também exige uma participação do urbanismo, de entender como diminuir isso para além das chuvas, já que são coisas que nós não podemos prever. Por isso, é importante cuidar do meio ambiente e também ter um planejamento urbano para que esses momentos de calor não sejam tão sofridos para nós trezinenses e para nós piauienses.